Isso, essa aí as modinha dos paredão né, que parada é essa, bloquinho resenha 1.0 É, em nome de música produções, esse é o produções, o Pacheco seu filho da peste Teve piscina o grelo, isso foi uma putaria, teve piscina o grelo, isso foi uma putaria Mas as bloc é safada e gosta de agonia, mas as bloc é safada e gosta de agonia A nova moda é tatuagem na pepequinha A nova boda é tatuagem da Pepequinha Faz o passinho do romano, faz aquela sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Otária Dá uma sarrada no ar Que onda é essa de uma maridão? Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Que onda é que a paredão viaja Igual bala paredão Essa porra bateu Me dá seu olhinho aí, ó Cê ficou comigo, foi esplanar pras suas amigas Agora chora, fala que tá arrependida Mas calma a vida, quem divide e multiplica Mas calma a vida, quem divide e multiplica Vai sentar você, vai sentar sua vida Vai sentar você, vai sentar sua amiga Vai sentar as duas agora Para deixar de agonia A putaria Vai sentar você, vai sentar sua amiga Vai sentar sua amiga Vai sentar você, vai sentar sua amiga Essa porra vai sentar as duas agora sem ideia Vai sentar sua amiga Que viaja pega visão, pega visão Fui morrer em condominion Fui morrer em condominion O meu vizinho não a zoada do carai É um... Ai oiii Ai oiii Ai oiii Quero dormir Se iteration pra eu velho Que viagem é essa oi Ai oiii Ai oiii Pega a visão Puta batalha gostosa ué Eu no bito, não Ó Nois É Feio Nois É Rima De Xereco Nois É Feio Nois É Rima De Xereco Nois vota gostoso Eu sei que tem viagem É bom na pele, é bom na chapa É Putaria É Bom Na Poly É Bom Na Chapa É Bom Na pele Chega final de semana, nós tira ela do mato Aquele naipe de ratão sem placa com duas de palco Zero do mel, viagem as blogueirinha fica fora Fica fora do normal, fica fora do normal Joga essa xereca, puxar á que puxa o grau Fak, muito e gostoso, puxar á que puxa o grau Só de essa xereca buscará que puxa 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 grau Só de essa xereca E brosa Só de essa xereca Essa xereca Essa xereca